A gente começa então com essa informação envolvendo a polícia militar do estado de São Paulo realizando apreensões de carregamento de droga, pouca droga, muita droga, o que foi que a polícia encontrou, Padula? Pois é, Alder, essa ocorrência está acontecendo nesse momento, essa carreta, ela foi encontrada na verdade em uma rodovia aqui de São Paulo, durante a operação Impacto na manhã de hoje, viu? É uma ocorrência que está acontecendo nesse momento, está sendo apresentada nesse momento pelo pessoal do 2º Batalhão de Polícia Rodoviário, na rodovia Dona Leonor Mendes Barros, em Guaratê, Guaratê, aqui no interior de São Paulo, viu? Os policiais perceberam que esse caminhão estava com atitude suspeita, decidiram abordar, viu, Alder? E dentro da cabine desse, eu ia falar avião, né? Na cabine desse caminhão, encontraram até o presente momento uma tonelada de maconha, todas espalhadas em tabletes aí, viu, Alder? No momento em que o condutor desse caminhão percebeu que ia ser abordado pela polícia, ele decidiu empreender fuga. Em um determinado ponto, ele pulou do caminhão e se escondeu numa área de canavial próximo a essa rodovia, Alder. E nesse momento, a polícia que conseguiu abordar esse caminhão, está levando essa droga para a delegacia para justamente fazer a contabilidade, até o presente momento uma tonelada, mas pode ser que tenha mais drogas. E detalhe, viu, Alder? Eles estão usando o helicóptero Águia para fazer a localização desse homem que está escondido no meio do matagal. Ontem, aqui na programação da TV Meio, Alder, eu trouxe também que um carro com porta-malas recheado de drogas, aproximadamente 300 quilos de drogas, também foi apreendido durante a Operação Impacto nessa mesma rodovia, viu, Alder? É considerada a rodovia da droga, viu, de transporte, onde sai da cidade do interior de São Paulo, com destino a capital ou outras localidades, Alder. Praticamente uma rota do tráfico, realmente, a gente percebe a quantidade de drogas, gente. Isso contabilizado até o momento. Pode ser que tenha mais, né? Uma tonelada, Padula. Aí dá para fazer quantas festas. É, aí, aí, meu amigo, aí o pessoal, um que usar um negócio desse aí fica três noites sem dormir. É, três, três, mais de três, viu? Dependendo do grupo de pessoas... Eu estou chutando baixo, né? Estou sendo... Aí tem uma overdose, viu? Estou sendo mais... Uma tonelada de droga apreendida na manhã deste sábado. Parabéns, então, à ação da Polícia Militar da cidade de São Paulo.